Olá pessoal, estamos aqui em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, onde acontece mais um debate entre os presidenciáveis, dessa vez organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ali atrás, o Santuário de Aparecida. Boa candidato! Candidato, ainda acredita em uma vitória no primeiro turno? Oi? Ainda acredita na vitória no primeiro turno? Eu acredito sim que o meu projeto e o meu histórico são os mais fortes, os mais sólidos. Ó, gente, diferente dos outros debates que os carrapatos do Estadão já compareceram, aqui na TV Aparecida, a gente não teve acesso ao estúdio nem aos candidatos. Por que a imprensa não pôde ter acesso à plateia do debate? A gente preferiu manter a imprensa aqui reservada, até para que ela pudesse trabalhar melhor, com mais tranquilidade, e também para evitar tumulto. Há quatro anos atrás, infelizmente, a gente teve algum tumulto, infelizmente, com a imprensa dentro. Quem teve acesso livre por aqui hoje foi a própria igreja. Bispos, padres, alguns representantes da cidade e a polícia militar puderam participar. Alguns membros do clero fizeram perguntas para os candidatos, e também teve um pronunciamento oficial do presidente da CNBB, logo no início do debate. Mas ele disse que só vai dar uma palavra oficial, ele não vai responder perguntas, tudo bem? Quem não quer antecipar nada, então a gente só vai dar uma palavra. Pode ser? Não, pode ser. Sem perguntas, não. Sem perguntas, só ouvir. Boa noite a todos, né? Nós temos essa oportunidade de promover mais esse debate, isso é, na conferência episcopal. O que tem de especial essa eleição, não serve? Obrigado. O que tem de especial essa eleição, não serve? O que tem de especial para alguém oficialmente? Depois do debate, todos os candidatos vieram falar com a imprensa. O que salvou o nosso vídeo. E a gente ficou até debaixo de chuva para conseguir aquela sonora. Eu vou ficar aqui. Depois de esperarmos para os candidatos, os candidatos esperam pela gente. A vez do Meirelles falar com a imprensa. É o Ciro, não vai vir, Ciro? Ciro, fala aqui com a gente. É o Ciro do Meirelles. Ô, Ciro, é sua vez. Vem falar com a imprensa. Marina. Oi, Marina. Vem falar com a imprensa. Marina, por favor. Você falou que está pegando fogo no posto Ipiranga. Você acha que a chapa do Jair Bolsonaro está se desmantelando por dentro? Temos um curto circuito grave que, com certeza, muitas fagulhas de fogo pela frente. Ciro, fala alto para a gente ouvir também. Para falar isso. Muito fácil hoje. O PT passa a ser o principal alvo no cerro da final? Não. O principal alvo é o desemprego. Eu acho que o Fernando Henrique deveria se recatar. Porque um dos responsáveis por essa tragédia que está acontecendo no Brasil é ele, ancestralmente. Parabó. Obrigada. Candidato, seu primeiro debate, como você se preparou e qual foi o saldo do seu primeiro debate? Gostei. Gostei das regras, achei muito bem organizado. O senhor vai manter a cordialidade com o Ciro? O Ciro é meu amigo. Ele é do mesmo campo político que eu. Governador, surpreendeu o senhor a carta... O senhor se declararia como um candidato de sempre? E só complementando a pergunta da colega, a carta não cita o senhor em nenhum momento. Surpreendeu o senhor essa ausência ali na carta? Não, mas é isso mesmo, não é para personalizar, não é para personalizar, é para evitar os extremos.